Na cidade de Manhuaçu, no bairro Santa Luzia, dois homens foram presos pelos crimes de posse ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. Os suspeitos têm 30 e 45 anos. Essa ação ocorreu em resposta a denúncias em uma residência da Rua Esperança. Ao perceber a chegada dos policiais, um dos suspeitos tentou se desfazer de uma sacola contendo uma quantidade de entorpecentes, jogando o objeto no terraço de outra casa. Ao ser feito o apanhado desse material, a guarnição detectou que havia dois tabletos de maconha, 16 pedras de crack e uma porção petrificada de cocaína. Então, ao entrarmos no imóvel, os dois indivíduos foram surpreendidos e abordados, não sendo localizado a nada com eles. Então, demos continuidade às buscas, sendo localizado debaixo de um travesseiro, uma pistola Taurus no calibre 9 milímetro, pistola essa que foi roubada no estado do Rio de Janeiro, durante uma ação criminosa, no ano de 2023. Já no forro de gesto, da mesma residência, foi localizada também na sala, uma pistola Taurus no calibre 765. Todas as armas estavam municiadas e prontas para inteiro. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.